Eu queria apontar, antes de falar sobre o seu filme, o Raya 4, que a penúltima entrevista que eu fiz antes da pandemia, de maneira presencial, foi com o Rafael Sig, que tá no seu filme. Ah, que maravilha! Ele tava promovendo o Disforia, que foi lançado só uma semana em cartaz e depois foi direto para o streaming, que os cinemas logo após a estreia do Disforia fecharam. E aí eu tinha até comentado com ele também sobre projetos futuros, ele me falou do Raya 4 sendo um dos projetos futuros. Mas você, na realidade, já teve oportunidade de, em 2019, atravessar alguns festivais. Teve Gramado, acredito que a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo também, festivais internacionais. Então me conte como é essa experiência de conseguir circular o seu debut em ficção de longa-metragem por tantos festivais e precisar aguentar um pouco a ansiedade para agora lançá-lo comercialmente. Então, eu tenho um grande orgulho da trajetória que ele fez para os festivais. A gente saiu em Cartagena, que é um festival bastante importante, que é da América Latina. Fomos para Xangai, Cinequid, Festival de Roma. E aqui no Brasil a gente fez quase todos que não competem entre si, Gramado, Rio, São Paulo. Foi muito legal. E mais legal, Havana, fomos também, né, festival de Havana. Mais legal ainda foi ter, aproveitar esse ano de viajar com o filme, né. E porque eu fico, eu vejo filmes que foram lançados no ano seguinte, com o próprio Disforia, enfim. Que não conseguiam fazer essa carreira de casa, né. Porque não tem muito o que fazer. A gente teve, a gente, intencionalmente, atrasou um ano a estreia, porque a gente queria ver se essas coisas melhorassem, não melhoraram e tal. E vamos agora lançar desse jeito que é possível, né. Não tem como também brigar com a realidade. Vamos lançar nessas poucas salas de cinema que estão abertas, né. Pedindo sempre que as pessoas cuidem do máximo possível da sua segurança e do outro. E temos esse lançamento já quase muito colado, assim, dia 20, nas plataformas de streaming. Então, é inegável que é uma sensação agridoce, assim, né. Porque é um filme que tem um apelo a audiovisual grande, plástico, assim, né. Que merece uma sala grande, sem dúvida, né. É uma experiência diferente. Ao mesmo tempo que no streaming a gente vai ter a possibilidade de mostrar pra muita gente, assim, né. Que é muito legal ter essa oportunidade de partilha com um público que não é específico de festivais, assim. Mas é muito legal, assim, né. Finalmente, enfim, tá falando sobre o filme de novo, assim. Tá lendo críticas muito legais do filme por aí. Enfim, dentro de torno de pessoas que a gente conhece, a gente não conhece. Eu acho que é o melhor momento, na verdade, de fazer filme, né. Por mais que, às vezes, tu leia comentários por aqui e acolá. Eu tendo a não me machucar demais. É um momento à troca, né. É um momento à troca em que o filme encontra o seu olhar, né. Seu outro olhar. E eu quero saber um pouco mais sobre a genese do Raya 4, até porque você também é o cor do roteiro. Eu me pergunto se na sua mente criativa surgiu primeiro esse argumento, né, da natação competitiva. Até porque você se mostra um diretor muito visual na realização dos takes, né. Em que existe esse momento na água, né. Da competição, da interação entre os personagens a partir de certa competitividade. Então, eu me pergunto se na genese do seu projeto essas imagens visuais surgiram primeiro. Ou você já estava com essa questão de tratar sobre essa transição, né, da infância para a adolescência? Então, quase todos os projetos que eu sou autor do roteiro também, eu tive um início, né. O primeiro impulso, assim, criativo, ele é muito mais sensorial do que, de fato, narrativo, assim. Enfim, já passei para os clichês de sonhar com um filme, uma imagem, pelo menos, e transformar isso num personagem, que é o Toma o Café e Esperou. Ou de uma sensação de estar numa cidade, no caso Porto Alegre, que é o Sob Águas Cais Inocentes. E o Raya 4 não foi diferente. Ele nasceu com aquela imagem, com aquela situação da cena de dentro do cinema lá, que é o filme que invade o filme. Aquela foi a gênese do projeto, assim. Eu tinha essa situação, essa mulher muito forte, essa personagem, essa mulher muito forte. Tinha a questão do útero, tinha a questão da água, tinha a questão do sangue. Várias coisas que estavam absolutamente desconectadas, né, mas estavam em som e imagem para mim. A gente, na época, inclusive, gravou um experimento de cena. E aí, a questão da água, ela foi meio que natural, assim, da sensualidade da água meio que contaminou aquela cena. E aí que eu comecei a encontrar outros personagens, inclusive a Amanda. E aí o filme... Essa cena, ela tinha muito mais presença no início lá. Era um filme muito mais fantástico, até, eu diria, um filme mais de gênero na época. Com a presença daquela personagem. Agora ela virou meio que um comentário narrativo, uma aparição, uma fantasmagoria dentro do filme. E o realismo tomou mais tona, por mais que o filme se permita essas mudanças, né, do onírico para o real e tal. Mas, não, primeiro foi essa imagem, virou uma cena, e aí a cena foi se deslocando no filme, até que ela virou apenas um comentário narrativo, uma espécie de fantasmagoria. E aí a natação tomou protagonismo total, assim, porque é uma parte que eu tenho muito viva em mim, né. Eu fui atleta de natação dos 8 aos 20 anos, e depois fui treinador também, antes de entrar no cinema e tal. Então era muito presente, muito real, muito verdadeiro para mim, né. Eu só precisava entender, claro, os conflitos, né, encontrar os personagens e tal. Mas estava muito vivo em mim. Eu tinha uma propriedade de olhar para contar aquela história sobre aquele ângulo dentro daquela equipe, assim. E aí uma coisa foi juntando a outra, assim. Eu tenho uma oportunidade para saber em relação à formação do seu elenco, principalmente em relação às escolhas para virar a Amanda e a Priscila, porque você preferiu ir para o caminho de seleção, né, de duas atrizes, que na realidade não tiveram vivência com esse universo, né, da atuação, mas sim com o da própria natação, né. Então como que foi esse processo de escalação, né, das duas atrizes para viver essas protagonistas? É uma aposta, um risco que eu assumi desde o início. Eu queria muito que o gestual, né, a técnica, a performance da natação estivesse muito verdadeira na tela, assim. E eu sabia que seria muito difícil pegar, fazer um processo inverso, pegar uma atriz mirim, que já é difícil encontrar, né, a gente tem uma escassez desse público-alvo, assim, e transformar numa dadadora, por exemplo, né, com o gestual que não é o gestual recreativo, é o gestual de performance, né, alto rendimento. Então eu apostei desde o início, a gente fez aí um grandíssimo teste de elenco, com mais 120 crianças aqui no estado, chegando a finalizar para 30 e chegando nos últimos 14 que compõem aquela equipe. Aí foram três meses, praticamente, de brincadeiras dramatúrgicas, né, a Liane Venturella faz a preparação de elenco, e ela colocou esses atletas numa situação de ficção, né, brinquem, reajam, olhar, gestual, espontaneidade e tal. E foram, nos primeiros dois meses, nenhum deles tinha um norte de personagem, eles eram todos aquela equipe, eles estavam apenas brincando de atuar. E aí no final, num trabalho de observação, de encontrar esses personagens, aí a gente encontrou, encontrou a Amanda, encontrou a Priscila, encontrou a Josi, encontrou a Raquel, enfim. E aí receberam suas cenas, receberam o roteiro, né, e a gente conseguiu trabalhar daí de forma mais específica, né, a Amanda com os atores profissionais, como a Maria, que faz a vizinha, a Fernanda Chicolea, que faz a mãe, o Sig, que faz o pai, o José Henrique Ligabue, que faz o treinador, e a Leti Cunha, que faz a babá. Aí sim, ensaios mais específicos. Mas eu não queria que eles perdessem esse frescor de quem nunca atuou, sabe? Eu sabia dos riscos, sabia bem dos riscos, mas eu também contava muito com o elenco profissional, para que, pelo menos com a Amanda e às vezes com a Priscila, mantivessem a pulsão de atuar, sabe? Quando eles sentissem que a coisa estava... A Amanda ou a Priscila estavam indo para um caminho, né, não sabiam para onde fazer, sem a técnica, elas não tinham a técnica, não tinham, pelo menos, eles continuariam com o jogo, né? E é por isso que eu circulei elas de um elenco profissional que pudesse manter o jogo vivo, né, o tempo inteiro. E esse jogo que você propôs, gente, da preparação, interferiu muito quando já rolaram ali as filmagens? Perfeito, mas no sentido se você permitiu que houvesse mais esse batalho improviso, ou se você foi o diretor que prefere seguir mais a risca, as linhas de diálogo? Até porque o universo que você retrata, né, o Juvenil, ele tem uma linguagem específica. E embora o Réa 4, ele tenha muitos momentos de introspecção, em que o dito não seja necessariamente um protagonista, existe essa interação em grupo também, né, e que você precisa corresponder ali a uma certa realidade daquele contexto Juvenil. É, isso foi muito curioso, assim, porque eu tinha uma ideia inicial de trabalhar muito mais planos de sequência e planos mais abertos para permitir que eles, que eu trabalhasse com situações, né, ah, então agora é o momento que a Amanda descobre não sei o quê. Daí eles interagiam dentro daquela brincadeira deles e eu deixava a câmera mais livre para que não precisasse, né, fazer planos mais fechados e parar com aquela brincadeira. O interessante ao longo dos ensaios é que talvez pelo fato de eles serem atletas e terem uma questão de controle gestual e disciplina de repetição muito grande, espaço o dia inteiro repetindo em movimentos, eu me dei conta que eles conseguiam fazer mais de um take, né, eles conseguiam repetir a ação, a intenção em mais de um take. Não muitos, porque daí falta realmente o treinamento, falta a formação, mas conseguiam. Então eu fui repensando, inclusive a decupagem ao longo dos ensaios, assim, eu poderia trabalhar mais perto da Amanda ainda, poderia inclusive fazer planos mais fechados daqueles jovens e tal. E foi isso, assim, eu acho que o momento mais documental da ficção foi o Verdade e Consequência, em que a gente, eu precisava daquela vivacidade, daquela energia pulsante, então foi uma diária muito barulhenta em relação às outras, porque os jovens não paravam de falar, eles estavam brincando, eles sabiam os textos, sabiam qual era o desenho da brincadeira de Verdade e Consequência, mas eles não poderiam entrar no jogo do set, do silêncio, não sei o que, e para e tal, eu queria que eles tivessem o tempo inteiro lá em cima, e eu acho que é o momento que a gente tem eles mais vivos, assim, em cena, né, em que a gente sente com a câmera um pouco mais solta, mais documental, para justamente não perder esses instantes. Mas de maneira geral, eles perderam muito bem, assim, com essa, eles entraram no jogo, assim, entraram no jogo. E a Amanda, a Brídia e a Priscila desenvolveram esse controle do olhar, controle temporal, né, gestual. Claro, eu sempre estava muito perto, conduzindo às vezes o olhar, conduzindo ritmos, né, até com a câmera e tal, mas foi muito legal a descoberta que a gente teve com essas, com esse elenco e com essas duas. Eu quero voltar um pouco sobre, justamente sobre essa imagem que você disse que foi o pontapé inicial para o Raya 4, né, que é dessa cena de horror, em que depois percebemos que, na verdade, é uma, de um filme que está sendo visto ali, né, pelos personagens. Eu quero fazer uma questão sobre um investimento, talvez, que você faça em um certo suspense, ou horror público mesmo, no último ato do seu filme. Eu me recordo que, quando ele passou por festivais, eu me deparei com muitos comentários, nesse sentido, talvez você também, sobre o seu filme enveredar ali pelos caminhos do horror, talvez como um reflexo de quão horrível pode ser nessa transição de uma jovem, né, uma inocente para a adolescência que já não é tão pura assim, né. Você acha que existe compatibilidade em relação a essa interpretação, ou é algo totalmente diferente? Então, pois é, eu ouvi e li alguns comentários que fossem para esse caminho, assim, eu acho que o filme, ao longo da, desde o seu início, assim, mas especialmente no final, com o trabalho de som, até o trabalho de montagem, ele construiu possibilidades de leitura, né, e de camadas que também jogam contra essa leitura tão realista de consequência, né, uma coisa com consequência, eu não vejo tanto assim, eu acho que é um, justamente por a gente oscilar entre esses dois universos, embaixo da água, literalmente, sobre a água, em que um é mais realista, outro é mais onírico, eu, especialmente o final, eu acho que ele é um, ele é super metafórico, simbólico, ele também tem a dureza do realismo, mas ele é muito mais simbólico para mim, né, mas entendo perfeitamente a leitura, enfim, até a aproximação da fase da vida, mas eu acho que essa leitura mais, mais simbólica, assim, da descoberta, né, da subjetividade até da Amanda, mas de uma maneira realmente muito metafórica, eu acho muito mais interessante, assim, claro que a gente pode encerrar o filme numa palavra, assim, mas não, eu acho, inclusive com essa brincadeira do horror, do filme de horror, do gênero contaminando o filme, eu acho que há sempre a dúvida, assim, eu acho que isso que é o legal, assim, eu poderia explicar as coisas tranquilamente, até, enfim, encontrar um outro caminho, mas eu queria muito que ficassem sempre essa pulga, assim, esse incômodo, tá, mas e aí, e aí, sabe, e tem uma outra coisa, assim, que eu, bom, a cena que origina a ideia do filme, ela já brinca com o horror, com o gênero, tem alguns diálogos que vêm e falam sobre, né, a mãe de uma conversa no carro, que ela é um tema super, né, parece que é meio estranho para aquela conversa, assim, e tem uma outra coisa que é quando a gente, quando a gente era adolescente e treinava, a gente todo final de semana depois do treino ia para a casa de alguém assistir filme de horror ou de gênero, assim, sempre, então era toda aquela Jason, Fred Kruger, toda essa construção de gênero dos anos 80 estava muito presente também na hora que eu estava escrevendo, assim, então eu trouxe como uma espécie de comentário narrativo. Eu prefiro assim, eu prefiro de criar essas possibilidades de leitura do filme do que encerrar nele numa causa-consequência, assim. E, Emiliano, para concluir, como eu apontei, o Rayapattra é o seu debut na direção de longa-metragem de ficção e antes você teve aí uma trajetória, um currículo de mais de 10 anos compostos aí por curtas-metragens e trabalhos televisivos. Tirando essas questões óbvias, né, em relação a escopo, a metragem, equipe, orçamento e tudo mais, eu queria saber o que as suas vivências, né, nesses outros formatos foram essenciais para você partir com mais segurança, né, para o Raya 4 e o que você encontrou ali de mais desafiador, né, ao ter uma história com uma, enfim, uma duração mais longa, né, com atos mais definidos. e se além disso, e além disso, eu também quero saber se está em vista um novo projeto também na, no formato de ficção de longa-metragem ou se você vai explorar algum outro formato ou território. Eu tive, então, a oportunidade de trabalhar com diferentes escopos de projeto, né, sem orçamento, com orçamento, com edital, sem edital, com roteiros que não eram meus e roteiros que eram meus. Eu sempre entendo o espaço de longa-metragem como um espaço de risco de experimentação e de encontro de cinema, assim, né, sem querer ser taxativo ou pejorativo, mas acho que fazer um culto para querer agradar, eu acho que é muito difícil, assim, né, porque você acaba meio que jogando para tudo que é lado. Eu acho que o curto é o espaço para você encontrar os teus ritmos, os teus cinemas, e tentar construir esse olhar que é, por que não, bastante subjetivo. Na televisão, como os roteiros não eram meus, a dificuldade maior, assim, o desafio maior é aproximar as histórias, os personagens daquilo que tu acredita em termos de audiovisual, né, em termos de ritmo, em termos de enquadramento, em termos de silêncios ou informações. Isso é o mais desafiador, e, claro, a questão da velocidade do set, né, um set de TV, tanto o Horizonte B que está agora na Amazon, voltou para a Amazon, e o, a benção que está no Globoplay e no Canal Brasil, eram ritmos que é muito mais intenso, não tem como tu moldar tanto quanto um longa-metragem, sem dúvida, assim, mas, eu acho que tu tem que fazer sempre um long, agora que entrei na vida dos longos, um long que tu acredita, assim, né, é sempre um jogo muito sutil de concessões, né, de entrega, o que que eu vou mostrar, o que que eu vou informar, o que que eu não vou informar, os dois lados, os dois polos extremos são complicados, né, do exagero ou da total ausência de, sei lá, de estímulos, mas tu tem que, eu acredito, todo mundo tem que investir no teu cinema, assim, né, e respondendo a outra pergunta, sim, tenho, fiz um curto agora com um amigo meu, Vado Vergara, que é um curto feito na pandemia, com imagens e arquivos, estamos tentando estrear agora, tem uma série de animação infantil de animação que a gente vai começar a desenvolver agora, e tem meu próximo longa, que é o Turvo, que talvez não à toa se passe também na água, mas não na piscina, se passa em umas ilhas, um arquipélago perto de Porto Alegre, que também brinca com o Fantástico, eu tô muito mais, eu tô, voltei a me seduzir pelo Fantástico, talvez voltei aos anos 80, né, na minha formação cinéfila, assim, e talvez pela minha filha ter nascido nesse meio tempo, sim, o realismo, que eu gosto muito, mas por que não brincar de sonhar também nessa uma hora e meia, duas horas, né, então tô permitindo me contaminar pela fantasia de novo. Miliano, é isso, eu agradeço a sua disponibilidade, foi um prazer conhecê-la, e desejo sucesso tanto com o REA4, que tá chegando agora, comercialmente, quanto também com os próximos projetos. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, obrigado. Obrigado.